Shhh! Fica quieto! Voltamos a apresentar Fuzuê na TV! E o Fuzuê na TV tá de volta sem perder o ritmo. Já sabe, pra participar do nosso programa, convidar a gente pra ir ao seu evento, à sua festa, ao seu show, ou simplesmente entrar pra criticar, dar opiniões, ou pedir o clipe do seu artista favorito, basta entrar em nosso portal www.fuzuênatv.com.br Se quiser mandar um e-mail, contato arroba.fuzuênatv.com.br Agora você também encontra a gente no Orkut, Twitter, MSN, enfim. São vários canais pra você se comunicar com a gente, meu camarada. E agora a gente vai pra terceira matéria, lá na Zona Norte, Teatro Miguel Falabella, com a peça Rádio Luar. Marcos Veras e Raul Gazola. Sabe quem tava lá? O repórter do tablado. Mostra aí pra galera. ZYZ486, Rádio Fuzuêna TV. Não, 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 não muda não. Você não tá na rádio, você tá na TV. Mas você gosta daqueles programas cheios de dicas, notícias escabrosas e uma pitada de humor? Agora imagina essa pitada de humor muito maior. Foi o que resolveu fazer a dupla Marcos Veras e Raul Gazola na peça Rádio Luar, em cartaz aqui, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. Fuzuêna TV, venha conferir. Vem ver. Rádio Luar. É muito fácil. É muito simples. Basta se dirigir à bilheteria do teatro, comprar o seu ingresso e tomar conta do seu assento. Temos as nossas promoções, 50% para estudantes, 50% para idosos e professores e 50% para os falsificadores de carteirinha. Não, 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 Raul, isso não pode falar não. Ah, com essa loquidão já falei. Bom, Marcos, me diz aí como é que foi a ideia de fazer uma peça inspirada no rádio e nas brincadeiras que o rádio tem também. Olha, eu trabalho em rádio, né, então é um universo já que eu estou acostumado diariamente. E aí conheci o Raul fazendo uma noite de humor que ele faz no restaurante dele, chamado Humor Nativo. A gente se conheceu, eu falei, eu trabalho em rádio, ele estava afim de montar uma peça. Eu falei, pô, vamos fazer uma peça sobre rádio, que é um universo tão rico. Independente da quantidade de mídias que existam hoje, o rádio é o primeiro meio de comunicação que você liga, no carro, indo para o trabalho, indo para a academia, indo para a faculdade. A primeira coisa que você liga para escutar notícia ou para escutar uma música, se você quer, é o rádio. O quadro em que você pode desabafar, está com ela. Boa noite, céu. Boa noite, Marcos. O prazer está falando com você. Você mora onde? Em Barier. Puta que parada, vai embora. Mas isso não vem ao caso, assim. O caso é que eu estou passando por uma fase muito difícil do meu casamento, sabe? Aí, esse ano, a primeira vez que a gente foi ao motel... Modéia enxanadora, caba redonda, sal da piscina, hidromassagem, pista de dança, pista de skate e a última novidade, Playstation 3. Ele estava com a minha calcinha. Opa! Calcinha, céu. Que loucura. Até ensinado a ver. Mas aí, a segunda vez que a gente foi ao motel... Se Leonardo da Vinci, você também pode dar uma zinha, flash motel. R$14,90, porque você está duro. Flash motel. Na hora lá do bem-bão, o Wesley, ele pediu para eu colocar o... Colocar o... O dedo lá. Lá? Mas lá onde, céu? Lá, lá. Lá, o senhor sabe. Opa! Eu sei não, quem sabe é o Raul. Eu não sei de nada. O que é isso? Tá maluco, rapaz? Acho que eu sei de nada. Eu achei muito esquisito mesmo. Eu achei esquisito. Não tem nada de esquisito. Como não tem nada de esquisito? E aí, eu queria saber, assim, de vocês... Também te amo, amor. Se... Assim, eu queria saber, assim, se o meu marido é gay. E do ano passado para cá, é comédia direto na veia. Aqui você dá um show na comédia. É mais fácil fazer comédia? Você gosta mais de fazer drama, musical? Como é? Eu acho que comédia é mais difícil de fazer. Principalmente rouco. E agora tive a oportunidade de trabalhar com o Marcos Vera, que eu vi ele na peça dele. E o vi lá no Moro Nativo. Falei, esse rapaz é muito talentoso. E não deu outra. É, não, a gente não está falando. Eu dei sorte, porque dali para frente ele foi contratado, começou a fazer, ou seja, começou a mostrar o talento dele na televisão e para o resto do mundo. Tanta gente do SBT para matar. Chávez, Chapolin, Kiko, Florinda, Ñonho. Ñonho, quem é esse, Ñonho? Amigo, puente do Chávez. Que é fé? Fim. Vou te contar um segredo. Chávez, comia a dona Florinda. Caralho. Como o texto é nosso, a gente não tem que pedir autorização para o autor para mexer, a gente pede autorização para nós mesmos. E a gente cita aí, fala sobre política, violência. Conforme o andamento das notícias da semana, a gente vai colocando na peça, vai brincando. Fora o improviso, a gente mesmo riu. Hoje, então, a gente teve uma crise de riso em cena, porque ele começa a rir, eu rio também, e aí vira festa. Mas, chefe, você adora lá no sul padrão? Você me gostava muito, eu me pôs na galhada com o idiota da irmã Madonna. Vem cá, vamos falar agora só de TV. Como está o teu personagem na novela da Bela Feia? Está no meio da novela, já está no fim? Como é que está? Está curtindo fazer? Então, a gente está no final das gravações da novela, eu acho que termina no final de maio, porque a Record não quer entrar no mês da Copa com nada e não quer estrear outra novela também na Copa. Marcos, e você no Zorra, como está lá? Está curtindo fazer as crianças, o seu irmão, e aquela brincadeira toda em cena? Estou adorando, adorando. Antes das crianças, eu estava fazendo o Frescone, e ganhei esse presente de fazer o Soluso, que é um quadro das crianças que está dando super certo. E, enfim, estou trabalhando aí bastante. Estou com o meu espetáculo, Falando a Veras, que é um espetáculo solo, de humor, que está em cartaz no Teatro dos Grandes Atores, sextas e sábados, às 9 horas, domingo, às 8, lá na Barra da Tijuca, no Barra Square. Então, galera, para quem quiser assistir, Rádio Noir, aqui no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, e pode vir porque é bem animado, viu? Vem ver. Uzoê! Uzoê!